Que legal, meus amigos do YouTube, beleza? Pois é, depois desse passeio maravilhoso que a gente teve aqui no Vale de Versasca, na Suíça, na parte da Suíça italiana, estamos retornando. Começou a chover, o tempo começou a ficar feio, então vamos passar agora para uma cidade de pedra, uma coisa muito única. Eu realmente nunca nem tinha ouvido falar que tinha algo parecido, uma coisa inusitada, diferente e, olha, incrível, 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 incrível. Um lugar único, muito bonito, muito bem, bastante visitado por turista e muito, como vocês dizem, com vários lugares assim para você poder passear e visitar. O passeio nessa parte que a gente fez aqui, ele se encerra aqui, a gente vai descer ainda, tem bastante coisa para ver, bonito. Teria a barragem, vocês vão ver aí um pouquinho mais adiante no vídeo aí, a barragem de Versasca. Desastre, mas eu não quis parar lá, estava já meio cansadão, já estava com muita sede, queria achar um lugar para tomar água. Mas vocês podem ver aí, a distância no Vale aí, o tamanho da dimensão que é essa barragem. É muito alto. Esse tipo de coisa, a gente só consegue sentir a dimensão, estando bem próximo mesmo do lugar, porque por vídeo, por foto, você não consegue fazer ideia do tamanho, da dimensão desse tipo de lugar. O volume de água é estrondoso e eu acredito, pela inclinação que vem o Vale, deve ter uma potência muito forte. Bom, nesse pedacinho aqui, gente, eu já estava começando a achar um jeito ali de subir, porque eu não cheguei bem lá em cima, mas eu passei bem pertinho onde tem essas cidadezinhas de pedra, essas casinhas de pedra. Algo muito estranho, diferente, algo com uma energia muito forte ali. Não sei de quantos anos que tem aí e vou esperar ver se o meu amigo Paulo Félix, que me ajuda sempre aí, consegue achar alguma coisa a respeito dessa... A comunidade dessas casas de pedra, quando foram feitos, quando que esse povo veio pra cá, quando que iniciou, que tipo de raça que veio pra cá, o ano, a religião, essas coisas. E do que vivem também, né, porque me perguntaram do que que eles vivem aí. Não dá pra plantar nada aí, devem viver de quê? Sei lá, se é de turismo, plantam somente pro gasto, alguma coisa assim, não sei. Não se vê algo além do turismo em cima disso. É notório, né, a paisagem ser de uma forma bem diferenciada de outros lugares. Porque ele é um vale e como na Suíça todo espaço ele é muito bem ocupado, não existe, tipo assim, um lugar vago em determinados cantos. Todo lugar tem sua função, seu destino. Esse lugar ele é muito turístico, já venho falando isso há várias vezes em vários vídeos. Rota obrigatória aí pra turistas que vêm nessa parte da Suíça italiana aí. E é muito disputado aí o espaço, né, em si, como vocês viram nos vídeos anterior. Os estacionamentos, esses lugares pra vocês verem. Nos próximos vídeos aí, vamos fazer o retorno, vamos voltar pra o meu cantão, que é o cantão francês, vamos voltar pra Lausanne, onde eu moro. E nesse período a gente vai passar por outros lugares aí. Vamos passar ali em Hortondorf, é mais ou menos isso aí. No cantão de Uri, onde tem a lenda de Guilherme Théo, né. Uma história muito bonita. Se você procurar no Wikipedia aí, Guilherme Théo, William Théo, é uma lenda que fala aí sobre uma liberdade que teve na Suíça. 60% das pessoas entrevistadas acreditam que Guilherme Théo existiu. Mas é uma lenda muito forte. Eu vou deixar alguns dados aí depois, nos próximos vídeos que eu fizer, se eu me recordar, sobre Guilherme Théo e Hortdorf, se eu não me engano, o nome do lugar ali que a gente foi. Tem uma estátua bem bonita lá, tem uma praça. Isso é pra frente. Vocês vão vendo o vídeo e eu vou passando pra vocês um pouco da cultura, um pouco da história, um pouco da beleza da Suíça e alguns lugares que a gente vai sempre visitar. E eu faço isso com bastante carinho, mostrando pra vocês. Só peço pra vocês, curtir o vídeo, não custa nada. Simplesmente você aperta lá em cima do dedinho positivo. E se não curtir também, fala porquê, comenta. Eu gosto muito, eu leio todos os comentários. Todos os comentários eu estou lendo. Opa, gente, teve um cortinho aí no áudio aí. Deixei a internet ligada e houve uma interrupçãozinha aí. Mas tá bom, voltando aqui. Então eu estou lendo todos os comentários, estou lendo tudo o que o pessoal está mandando, perguntando se for alguma pergunta interessante, que eu acho que compensa responder que for uma pergunta concreta, eu respondo pra todo mundo aí. Mas curte o vídeo, aproveita as paisagens e vai aprendendo um pouco mais. Cultura nunca é demais, né? Como eu disse, pra vocês é só me dar um likezinho, comentar, compartilhar com alguém que queira conhecer a Suíça, alguém que conhece um pouco. Comenta também quem mora por aqui na Suíça italiana, na Suíça da parte alemã. Tem várias pessoas que moram na Suíça que me acompanham também. De Portugal também. Um grande abraço para meus amigos portugueses. E eu acredito que o pessoal que está gostando aí bastante e ajudando, comentando os vídeos aí. Tá bom? Um abraço aí para a galerinha aí. Tudo bom! Segue aí para vocês verem mais um pouco aí. Eu vou falar agora o vídeo. A narrativa já está sendo ao vivo, né? E esse aqui que eu estou fazendo agora aqui ainda é uma narrativa pós-vídeo. Então agora para frente aí vocês vão ver os vídeos mais já eu narrando. Tá bom? Dá um joinha aí. Curte aí para mim. Comenta. Faz alguma pergunta para eu responder vocês. Vai ficar bacana, hein? O pessoal aí está curtindo para caramba. O tempo estava feio já. Estava chovendo. Mas a gente caprichou para vocês aí. Veja as casas agora de pedra. A cidade de pedra, hein? Beleza, galera. Vou filmar para vocês aqui. Uma cidade milenar, hein? Bregos, na Suíça Italiana. Aqui próximo ao vale de Verzasca. Verzasca. Verzasca com um zeta. Cara, tem um negócio aqui muito louco. Eu subi aqui. Não sei se pode, se não pode. Tem umas casas todas de pedra. Na montanha. Uma cidade na montanha. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Inacreditável. Olha só para vocês verem a vila aqui. Tipo que é uma cidade de pedra muito, muito antiga. Não tem cor. Não é nada pintado. É toda feita de pedra natural. Olha que coisa diferente. Gente, que louco. Olha, tem uma para vender aqui ainda. Olha. Caraca, velho. Que coisa mais linda. Depois eu vou encostar aqui para a gente ver. Lá embaixo. Olha só. Isso aqui deve ter uns 10 mil anos. Que louco, cara. Tem sorveteria aqui. É muito antigo. Olha que motona. Que lindo, cara. Com esse contraste aqui. Uma cidade totalmente de pedra, gente. Olha se eu consigo ver aqui de cima. Para filmar para vocês a barragem lá embaixo. Nossa. Muito top. Olha só, galera. Que louco aqui, velho. Essa cidade aqui. Cidade de pedra. Não. Na montanha. Olha a barragem lá embaixo. Muito, muito alto. Top das galáxias. Olha só. Veja isso. Bacana, hein. Nunca vi nada igual, viu. Bem diferente. Bem diferente mesmo. Uma cidade de pedra. Top. Muito top. Legal. Beleza, galerinha. Olha que coisa mais linda. Vamos embora. Agora vamos emendar o vídeo. Vou descer aqui. Essa cidade de pedra. Cidade que eu não sei quantos anos tem. Mas é freigosa. Perto do Vale de Vezasca. Vou deixar com o meu amigo Paulo Félix. Procurar aí na internet. Sobre essa cidade de pedra. Vou dar uma procurada também, viu. Mas é um troço muito bonito. Estou com o ar ligado para desembassar o vídeo aqui. Fazer um barulhão dos invernos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só como é que é feito. Tudo de pedra, gente. Tudo de pedra. Meu, olha a altura disso, cara. Olha lá para baixo. Nossa. Não dá. Tem que ligar aqui, senão vai embaçar tudo. Isso aí é secular, viu. Não sei quantos anos, mas tem casa. Foi montado várias casas depois. Reformada. Mexida. Mas, olha, eu garanto que isso aí tem... É coisa de muitos anos, viu. Muitos anos mesmo. Na montanha, grudada aí, da montanha, tem uma coisa impressionante de ver, viu. Olha. Que lugar diferente e bonito. Tudo de pedra, ó. Aquela ali eles estão construindo agora um estilo que eram as antigas, ó. Fazendo tudo de pedra, ó. Que coisa bonita, gente. É um estilo, ó. Católica. Olha isso. Olha como é que era feito. Que legal, cara. Olha a parede das casas. Como são duas Santo Antônio. Prisione de Santo Antônio. Parece aquelas casinhas da favela dos morros, cara. Que coisa diferente, ó. Tá chovendo. Que pena, viu. Olha isso, ó. Casa Comunale. Aqui é a comuna. É tipo a prefeitura do lugarzinho aqui, viu. Muito, muito, muito. Muito legal. Tem uma pracinha ali, ó. Quer ver se sai aqui ou não, viu. Não, tem que sair por ali, viu. Errei o caminho. Opa, peraí que caiu o negócio aqui. Que bonito, hein. Olha só pra vocês verem lá. Pena que tá essa penumbra aí. Mas acho que dá de ver um pouco. Muito diferente de um lugar. Porque... Que bonito, hein. 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 Que bonito, hein.